Olá, sejam bem-vindos. Ative o sino das notificações para ter acesso a todos os livros que o professor indica e deixe seu like. Hoje vamos falar do livro O Fim do Materialismo, de Charles T. Tartt. O materialismo é uma teoria que foi extremamente fértil nas ciências físicas, mas seu sucesso nessa esfera do conhecimento levou a teoria a cristalizar-se na crença dogmática no materialismo que domina grande parte de nossa cultura. Não é uma teoria capaz de explicar a totalidade da experiência humana, como a influência benéfica do amor e das relações afetuosas, por exemplo. É nessas relações que ocorrem os eventos psi-espontâneos, mas os testes científicos dos fenômenos psi requerem controle laboratorial e não a simples narrativa pessoal. Tendo em vista que os céticos insistem em afirmar a existência de algum agente físico que foi ignorado nesses experimentos, Tartt os descreve com riqueza de detalhes. Charles Tartt apresenta cerca de 50 anos de pesquisas científicas comprovando que o ser humano é dotado de impulsos e aptidões espirituais. Suas experiências indicam a existência de forças invisíveis, como a telepatia, a clarividência, a pré-cognição, a psicocinese, a cura paranormal e outros fenômenos que nos ligam inestricavelmente ao mundo espiritual. O livro faz uma esmerada defesa da união entre a ciência e a espiritualidade, à luz dessas novas evidências, e explica por que uma concepção verdadeiramente racional deve ser adotada em relação à realidade do mundo espiritual. Desejo que você viva uma aventura nesse livro. Nos encontramos no próximo vídeo.